Está em busca de cartas Pokémon e não sabe aonde comprar? Então venha conhecer o Chuck TCG, a melhor loja TCG do Brasil. Lá você encontra desde as cartas mais antigas e raras até as mais atuais. Todas as informações você confere no link na descrição do vídeo. Pensou TCG? Então é Chuck TCG, a melhor loja pra você! O dia dos namorados para muitos é um dia de celebrar o amor e a felicidade por estar com a pessoa que ama, dia de ganhar flores e muitos chocolates. Para outros, é só mais um dia como outro qualquer. Afinal, nem todo mundo encontrou a outra parte da Pokébola, não é mesmo? Mas tenho certeza que gostaria de encontrar. E amigos, relaxem, não precisa dessa pressão toda. Uma hora ou outra você encontra, o amor acontece. Mas, você já parou para pensar nos pares perfeitos em Pokémon? Pois é, em Pokémon existem diversos pares que a gente poderia formar e daria um casal legal. Não que de fato há um par perfeito para a vida toda, ou talvez até tenha. Mas, voltando a falar do assunto, e aí, conseguiu imaginar algum par perfeito entre os Pokémon? Aquele que com certeza formaria um casal legal? Existem diversas possibilidades, Sem falar naqueles que, aparentemente, já nasceram com o destino selado um para o outro. Bom, o vídeo de hoje é sobre isso, os melhores pares em Pokémon. Já pensou em algum? Então, deixe aí nos comentários. Vou começar com um par que eu acho incrível. Samurott e Primarina. Os dois, além de serem muito semelhantes, compartilham do tipo aquático. Além disso, ambos são iniciais do tipo água. Samurott, como Oshawott, na quinta geração, e Primarina, como Poplio, na sétima geração. E esse amor ultrapassou gerações. Saca só, bem interessante, né? O mais interessante é que ambos possuem traços bem específicos. Primarina tem todo o lado delicado, com suas pérolas, e aparentando ser uma sereia. Já Samurott traz o ar de seguro, o protetor, além de ser baseado em um samurai. O que daria uma bela história de amor. Então, meu quinto lugar fica com Primarina e Samurott. Bom, lembra do começo do vídeo que eu havia dito que alguns Pokémon parecem ter sido criados já pelo destino? Para assim viver um grande amor? Bom, há diversos pares na franquia que já são selados logo de cara. Como Tauros e a Mewtank. E também o mais conhecido como Nidoking e a Nidoqueen. Com certeza eu não poderia deixar eles de fora desse vídeo. Mas eu estou falando de um dos pares mais bonitos da franquia. Gardevoir e Galeide. Esse, de fato, é um dos mais belos da franquia. Ambos compartilham do tipo psíquico e parecem simplesmente se encaixar. Sem falar que podem mega evoluir. O ar delicado de Gardevoir e o lado mais cavalheiro do Galeide, com certeza, fazem uma combinação interessante. Mas nem tudo o que é, tem que ser. Afinal, o Gardevoir também pode ser macho e formaria um par ok também com o Galeide. Ou por que não, dois Galeides. Hum, mas se mesmo assim nada disso acontecer, ambos formariam pares bem legais com outros Pokémon. Eu particularmente acho que seria muito legal uma Gardevoir com o B-Sharp ou até mesmo com o Mewtwo. Há tantas combinações que a gente poderia ficar aqui por horas. Enfim, esse é o meu quarto lugar. Em terceiro lugar, me vejo forçado a voltar para os mares e o tipo aquático. Dessa vez, eu trago a representação da Bela e a Fera no mundo Pokémon. Ou quase isso. Gyarados e Mailotic. O tão temido monstro do mar de aparência assustadora, porém poderoso e intimidador. Gyarados com certeza faria uma combinação incrível com a majestosa e destemida Mailotic. Ambos possuem histórias bem interessantes de superação contadas em sua linha evolutiva. Magikarp é um Pokémon que para muitos é inútil. O Pokémon sonso, sem graça, sem vigor. Mas no final supera todos esses rótulos e se torna uma grande fera dos mares. Já Feebas é um peixe meio feio, sem graça e quem olha não dá muito para esse Pokémon. Chegando a possivelmente ser tão medíocre quanto o Magikarp. Mas aí ultrapassa tudo e se torna um belo colírio para os olhos, que é a Mailotic. Na verdade, a história de ambos já está selada desde o começo. E eu acho essa dupla incrível. Então, para mim, é um par muito bonito. Mas falando da Mailotic, eu também não poderia me esquecer de juntar ela talvez com o Serperior. Que é um Pokémon também muito legal. E acredito que fazem uma combinação perfeita. Bom, há muitas possibilidades. Bom, por mais que o vídeo esteja com diversos estereótipos, nem tudo tem que se tratar de beleza ou perfeição. Aliás, acredito que quando se apaixona, tudo isso é deixado de lado. Mas um par super legal com certeza é o Mr. Mime e a Jinx. Os dois Pokémons são bem diferentes dos padrões. Mas há beleza neles e com certeza muito carisma. Quando pequeno, eu costumava dizer que a Jinx era a namorada do Mr. Mime. Mas não me pergunte o porquê. Se bem que falando de infância, eu também achava que a Jinx era a mulher do Sr. Popo. Mas aí eu cresci e percebi que é um amor meio que impossível, já que eles estão em outro universo. Mas não tem problema, querida Jinx. No mundo Pokémon, nós temos esse mímico 10 barra 10 aqui. Que vai ser perfeito pra você. Aliás, ambos já são bem engraçadinhos no primeiro estágio. E daria uma bela história de amor ao longo do tempo. Sem falar que também compartilham do tipo psíquico. Enfim, o amor está no ar. E o meu segundo lugar vai ficar com a Jinx e o Mr. Mime. E em primeiro lugar, o dia e a noite. Não há hora para o amor. Bom, há diversas histórias que dizem que o Sol é namorado da Lua. Ou vice-versa, ou sei lá. E na franquia Pokémon, isso também foi replicado. E o meu primeiro lugar fica com eles. Ah, você quer dizer o Sol Galio é Lunala? Hum, não. Ah, então você está falando do Sol Rock e o Lunatune? Hum, também não. Eu estou falando dos dois representantes do dia e da noite. Umbreon e Aspion. Bom, se tem um par que eu sempre gostei, foram esses dois. Há muitas coisas incríveis em ambos. Primeiro que ambos são da mesma espécie, porém eles são contrapartes. E isso já torna esse par incrível. Um é do tipo psíquico e o outro é do tipo noturno. Um evolui durante o dia, outro evolui durante a noite. Apesar da vantagem do tipo do Umbreon em Aspion, Aspion não deixa de ser evidente nesse par. Para ser sincero, um completa o outro. E eu acho que o Umbreon e o Aspion trazem o completo significado do amor. Não importa se são pares que combinam ou se não combinam. Se são um casalzinho popular ou aquele casal que ninguém dá nada. Ou até um trio, vai saber. O importante é que um completa o outro e vice-versa. A dosagem perfeita. Que seja bom, que seja saudável e principalmente, que seja feliz. Por isso, Umbreon com certeza faz um par incrível com Aspion. E um completa o outro. Enfim, quais os seus pares favoritos na franquia Pokémon? Diga aí nos comentários. Camalhão vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. Feliz dia dos namorados. E para você que não tem namorado, feliz dia dos namorados mesmo assim. E a gente se vê logo, logo. Um abraço, amigos. A gente se vê logo, logo. Fui! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL